Olha só, nós estamos aqui na Capuana e mais uma vez para mostrar as produções exclusivas e especiais que você só encontra aqui da Ugo Boss. Todo o nosso editorial vai nessa linha, numa linha esportiva, com jeans super fininho, camisetas, camisas abertas, como essa produção, por exemplo, que dá um ar super bonito. Olha uma camiseta e aí o jeans. E olha esse jeans, essa camiseta está no nosso editorial. Ele é todo flocado e aí vem liso aqui. O peso disso é uma coisa incrível. Agora, mais incrível ainda são os jeans, as calças, porque ela tem um toque agradabilíssimo, uma coisa incrível. Como essa saqueta que eu estou usando, por exemplo. Olha só que peça super bonita. Moderna, trabalhado, couro diferente. Aqui ele é todo vazado, aqui não. Isso aqui é couro de cordeiro. Fica um ano e meio sendo trabalhado, cultivado, para depois poder produzir uma peça como essa. Essa cor também está super bonita, né? É um tom de verde oliva e tem azul também, tem outras peças também em outros tecidos. Vale a pena você conferir o nosso editorial, depois passar por aqui e sair com essas produções elegantes e sofisticadas para o seu dia a dia com uma marca de qualidade como a Hugo Boss, que você só encontra na Capoeira. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.